Mais de 190 mil empregos com carteira assinada foram gerados em todo o país no mês passado. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Durante o mês de abril, foram gerados 196.913 novos postos de trabalho, o que representou uma expansão de 0,49% em relação ao mês de março. O crescimento do emprego foi verificado em praticamente todas as regiões do Brasil, com destaque para o Sudeste e o Sul. Segundo o Ministério, abril foi o primeiro mês do ano em que houve o crescimento generalizado entre os oito setores da economia. O setor de serviços liderou a geração de empregos com mais de 75 mil novos postos de trabalho, seguido pela indústria de transformação, que gerou mais de 40 mil novos empregos. São que nos encorajam a dizer que nós teremos, certamente, no decorrer deste ano, um expressivo crescimento e aumento na geração de novos empregos.